O objetivo da aula de hoje é introduzir alguns dos objetos que a gente vai estar estudando ao longo do período e vou mencionar e discutir alguns dos resultados que a gente vai ver com mais detalhes. Então, deixa eu começar dando alguns exemplos de curvas algébricas, então, bastante intuitivas. Então, esses exemplos, eles vêm, na verdade, de geometria analítica. Então, a ideia é que a gente vai começar com um polinômio f de x e y. Vamos pensar, por enquanto, com coeficientes nos reais, em duas variáveis. E a gente vai olhar para os pontos de R2, que são zeros desse polinômio. Então, eu vou considerar o conjunto VF dos pontos em R2 com coordenadas x e y, tais que f de x e y igual a zero. Então, esse aqui é um típico exemplo do que a gente vai chamar de uma curva algébrica. algébrico aqui vem do fato de a gente estar olhando para a curva definida por um polinômio. Então, aqui tem a ver com a álgebra. A gente vai explorar muito as propriedades algébricas dos anéis de polinômios. Então, por exemplo, vamos olhar alguns exemplos, casos em que F é linear. Então, aqui é ax mais by mais c. Aqui eu tenho que a e b não podem ser simultaneamente zero. Então, isso aqui é a equação de uma reta. A gente tem também, a gente vai estudar, vamos olhar para a classificação das cônicas. Então, para cônicas, por exemplo, a gente tem aqui, deixa eu dar alguns exemplos, que a gente tem o círculo, uma parábola, uma hipérbole, são alguns exemplos de cônicas. A gente pode olhar também para polinômios de grau mais alto. Então, deixa eu colocar alguns exemplos aqui que a gente vai... A gente pode olhar para algumas cúbicas. Então, são bolsas dadas por polinômios de grau 3. Aqui eu posso olhar, por exemplo, esse exemplo vai aparecer bastante para a gente. Y2 menos X3 mais X. Então, o esboço. Deixa eu fazer um esboço aqui dessa curva. Algo dessa forma. A gente repara que, em todos esses casos, esses exemplos que eu botei aqui, da reta, das cônicas e dessa cúbica não-singular, essa aqui é o que a gente chama de uma curva elítica. Esses conjuntos de solução, eles têm uma estrutura de variedade diferenciável. Mas a gente pode ter situações um pouco diferentes em que a gente tem alguns pontos, o que a gente chama de uma singularidade. Então, por exemplo, deixa eu dar um outro exemplo de cúbica aqui, que também vai aparecer bastante. Esse daqui menos... Nesse caso aqui, deixa eu fazer um esboço dessa curva. Então, a gente vai ver que, nesse caso aqui, se você olhar para a origem, para o ponto com coordenadas 0, 0, o que a gente observa é que essa curva, uma vizinhança desse ponto, não é uma variedade diferenciável. Então, isso aqui, a gente vai estudar com mais detalhes mais para frente. Essas curvas, elas podem ter singularidades. Ok. Então, esses aqui são alguns exemplos mas eu queria apontar que, em alguns casos, apesar de a gente estar chamando, eu estou chamando, por exemplo, eu estou chamando de curvas, esses conjuntos de soluções de equações polinomiais, dependendo do polinômio que eu tome, esse conjunto de soluções, ele não precisa ser o que a gente chama de curva, por exemplo, em geometria diferencial. Então, por exemplo, se eu tomar, deixa eu olhar alguns exemplos especiais aqui. Então, por exemplo, se eu tomar o polinômio x2 mais y2, não é difícil a gente ver é que o único ponto do plano que é a solução, que é zero desse polinômio, é a origem. Então, apesar de eu estar chamando isso aqui de uma curva, esse conjunto algébrico, ele consiste de um único ponto. E mais ainda, se eu tomar, se eu modificar um pouco o meu polinômio e tomar, por exemplo, x2 mais y2 mais 1, a gente observa que não existem soluções reais para esse polinômio. Então, esse conjunto, o conjunto de soluções é vazio. Então, o que vai acontecer aqui, na verdade, tem várias formas de a gente abordar essa situação aqui. Então, muitas vezes, a gente está interessada nas soluções reais de uma equação polinomial, e aí a gente vai ter que lidar com o fato de que para alguns polinômios a gente vai ter um conjunto degenerado como esses. Mas o que a gente vai fazer nesse curso é permitir soluções complexas. Então, repara que se eu permitir soluções complexas, esses exemplos aqui, o 4 e o 5, que a princípio são degenerados sobre os reais, eles ficam muito parecidos com os exemplos anteriores. Então, por exemplo, eles vão ser conjuntos infinitos. Então, deixa eu escrever isso aqui. se eu permitir soluções complexas, esses conjuntos aqui, eles passam a ser infinitos. Então, na verdade, a gente vai ver que eles são muito parecidos com os exemplos anteriores. por exemplo, nesse primeiro caso aqui, a gente vai poder, sobre os complexos, então aqui, em C de x, y, esse conjunto aqui, ele pode ser fatorado como x mais y vezes x menos y. Então, o conjunto de soluções dessa equação, se a gente permitir soluções complexas, então, em 4, a gente vai ter, na verdade, que é esse conjunto de soluções, essa curva algébrica, ela, nos complexos, sobre os complexos, ela é a união de duas retas, tem dois fatores lineares aqui. E, nesse caso aqui, se eu fizer uma mudança de coordenadas, eu poderia tomar, por exemplo, u igual a ix e v igual a iy, então, nesse caso aqui, essa equação passa a ser, eu posso, esse quadro, com o exemplo 5, eu vou estar olhando para o f, meu polinômio, em duas variáveis, uv, nessas variáveis uv, ele vai se escrever, a menos de um fator, ele vai ser x ao quadrado, desculpa, u ao quadrado, mais v ao quadrado, menos u, a menos de algum fator de proporcionalidade, ou seja, essa aqui é exatamente a equação do círculo, então, sobre os complexos, não existe diferença, a menos uma mudança de coordenadas, não existe diferença entre a curva 5 e essa curva F1 aqui, no exemplo 2. Então, isso é para motivar, isso é uma das motivações para a gente trabalhar não sobre os reais, mas a gente, num primeiro momento, trabalha sobre os complexos. E se você está interessado apenas nas soluções reais, a ideia é que a gente primeiro trabalhe sobre os complexos e aí depois a gente estuda as soluções reais. Então, nesse curso, que é introdutório, a gente vai estar, a gente sempre vai estar trabalhando sobre corpos algebricamente fechados. Então, não só os complexos, a gente vai estar trabalhando num contexto mais geral, mas sempre sobre corpos algebricamente fechados. Em alguns momentos, eu vou estar fazendo alguns comentários sobre como que a gente trata de algum caso especial para corpos não algebricamente fechados. Então, trabalhar sobre corpos que não são algebricamente fechados, do ponto de vista teórico, é importante. então, por exemplo, é muito importante trabalhar sobre os reais. Se você está trabalhando com teoria dos números, em geral, você vai estar trabalhando sobre os racionais ou alguma extensão algébrica dos racionais. Para aplicações de geometria algébrica e de curvas algébricas em teoria de códigos e criptografia, a gente costuma trabalhar muito sobre corpos finitos, então, também essa área é bastante importante. Então, para quando a gente trabalha sobre certos corpos especiais, a gente vai ter algumas técnicas específicas que a gente vai usar, mas nesse curso aqui, em geral, a gente vai estar trabalhando sobre corpos algébricamente fechados. Ok, deixa eu só dar um não exemplo aqui, só para a gente ter, fixar as ideias. não exemplo seria se eu tomar uma função f de x, então olhar aqui para, por exemplo, para a equação y igual a seno de x. então esse é o típico exemplo de uma curva que não é algébrica, ela é definida por uma equação transcendente e a gente vai ver hoje, ainda nesse curso, propriedades de curvas algébricas que não são satisfeitas, por exemplo, por esse não exemplo aqui. Ok, então, deixa eu agora dar a definição formal dos objetos que a gente estuda em geometria algébrica, as variedades algébricas. Ok, então como eu falei, a gente vai estar trabalhando sempre sobre um corpo algébricamente fechado. Então deixa eu fixar, tá? um corpo algébricamente fechado. Então primeiro eu vou definir o primeiro ambiente onde as variedades algébricas vão viver, então esse é o espaço afim, de dimensão N sobre K. Então a gente usualmente denota dessa forma aqui, ANK. Se o corpo K estiver claro do contexto, eu frequentemente vou omitir o K dessa anotação. Isso aqui é o conjunto, então, de N uplas ordenadas de elementos de K. Então vão ser elementos de X1 até XN em o produto cartesiano de K por K que é N vezes. Então eu estou pensando nesse produto em cartesiano, a gente evita a anotação KN porque a anotação KN em geral se refere ao espaço vetorial de dimensão N sobre K. Então a gente está olhando para esse conjunto sem uma estrutura de espaço vetorial, então a gente está pensando como conjunto de pontos, então a gente usualmente denota dessa forma. ok, então esse é o espaço afim e as variedades algébricas vão ser definidas como conjuntos, subconjuntos do espaço afim que são definidas como zeros de sistema de equações polinomiais. Então em geral a gente vai tomar um conjunto qualquer de polinômios S um conjunto do anel de polinômios em N variáveis pode ser um conjunto finito ou infinito em princípio. Vou pensar aqui em polinômios não precisam ser constantes, bom, posso deixar o polinômio constante também. Então vou olhar para o conjunto então o conjunto então o conjunto de soluções então o conjunto VS então o conjunto de elementos de AN que são zeros de todos os polinômios em S não tal que F de X1 até XN é igual a zero para todo o polinômio F no conjunto S. Então esse conjunto é dito uma variedade algébrica. E são as estruturas de propriedade desses conjuntos que a gente vai começar a estudar nesse curso. Deixa eu começar a gente vai estudar mais a fundo isso mais para frente mas deixa eu só mencionar uma propriedade importante que é a propriedade de redutibilidade e redutibilidade então a gente diz que essa variedade algébrica VS é redutível se ela pode ser escrita como união de duas variedades distintas diferentes de VF então se existem variedades algébricas X1 e X2 diferentes com o VS é a união de X1 e X2 e essa expressão aqui ela ela é estrita ou seja VS é diferente tanto de X1 quanto de X2 mas é igual a união então foi por exemplo como exemplo daquela aquele exemplo da união de duas retas sobre os complexos que a gente viu nesse caso a gente tem aqui duas componentes irredutíveis então mais para frente eu vou definir formalmente o que são essas componentes irredutíveis então nesse caso quando acaso não haja uma decomposição dessa forma a gente diz que a variedade é irredutível então caso contrário a gente diz que VF é irredutível a gente vai ver alguns exemplos na aula de hoje mas eu já posso dizer que em geral toda a variedade algébrica vai poder ser escrita de maneira única como união de componentes irredutíveis uma união finita de componentes irredutíveis ok então a gente vai a gente vai estar mais para frente como a gente vai como eu disse a gente vai mostrar que toda a variedade algébrica ela é uma união finita de componentes irredutíveis e hoje a gente vai ver isso para o caso específico de curvas planas então isso aqui é uma definição geral dos objetos que a gente estuda em geometria algébrica as variedades algébricas e nesse curso a gente vai estar a gente vai estar olhando especificamente para curvas algébricas então o que que são as curvas algébricas dentro desse contexto mais geral então como o nome sugere curvas algébricas vão ser simplesmente variedades algébricas de dimensão um então mais para frente a gente vai definir a noção de dimensão então a gente vai como a gente vai ver tem uma maneira puramente algébrica da gente definir a dimensão de uma variedade e as curvas algébricas vão ser as variedades algébricas com dimensão um então em vez de definir isso agora o que eu vou fazer é olhar para um caso especial que são as curvas algébricas plodes então o caso especial que a gente vai estar olhando basicamente na primeira metade do curso é o caso em que N igual a 2 então o ambiente a gente vai estar trabalhando no plano afim e S vai ser o conjunto vai ser dado por um único polinômio F então esse é o caso isso é o que a gente chama de curvas afins planas então a gente vai estar trabalhando com esses objetos então nesse caso aqui é nesse caso aqui então a gente vai estar olhando para então esses aqui são alguns dos exemplos que a gente viu no início da aula são desse tipo aqui então a primeira observação quando a gente começa com F então um polinômio em duas variáveis em geral quando a gente trabalha no plano em vez de chamar de X1 e X2 a gente usa X e Y para as variáveis então nesse caso aqui a gente sabe que esse anel de polinômios aqui a gente vai começar a explorar as propriedades algébricas dos anéis de polinômios para poder encontrar informações geométricas sobre as curvas definidas por eles então nesse caso aqui o anel de polinômios é um domínio de fatoração única então a gente pode escrever o nosso polinômio como produto de fatores irredutíveis com algum expoente então vou escrever ele como é produtório de I igual a 1 até algum M de FI alguma potência NI com os FIs irredutíveis e não associados então nesse caso aqui observa que o conjunto algébrico definido pelo polinômio F então VF vai ser o V de FI união até V de FI então o que a gente vai ver agora é o seguinte da decomposição por fatores irredutíveis do polinômio F a gente encontra aqui uma decomposição de F como união de variedades algébricas então o que a gente vai ver agora nesse caso específico de curvas planas é que essa aqui da decomposição por irredutíveis por fatores irredutíveis do polinômio a gente vai obter a decomposição por componentes irredutíveis da curva então o que a gente vai ver o primeiro resultado que a gente vai ver nesse curso é que os primeiro cada uma dessas curvas algébricas aqui VF FI é irredutível e que para FI e FJ não associados então se eu tenho dois fatores distintos não associados as curvas vão ser diferentes DFI é diferente de VFJ para I diferente de J então para isso é fundamental a hipótese de que o corpo aqui é algebricamente fechado então lembrando K é algebricamente fechado então esse é o primeiro resultado que a gente vai ver então que a decomposição por componentes irredutíveis da curva ela vem da decomposição do polinômio como produto de fatores irredutíveis então esse é o que a gente chama de lema de estude o primeiro resultado que a gente vai ver no curso então deixa eu anunciar aqui o lema então como eu falei a gente vai ter que estar trabalhando uma hipótese necessária aqui é que o corpo é algebricamente fechado então seja K um corpo algebricamente fechado e eu vou tomar agora dois polinômios F e G em duas variáveis com F irredutível então o que o lema diz é que o VF está contido em VG então a curva definida pelo polinômio F está contida na curva definida pelo polinômio G se somente se F é um fator irredutível de G ou seja F divide G então observa que segue como consequência do lema de estude a gente tem exatamente essas propriedades aqui quando eu olho vai seguir do lema de estude que para F irredutível o VFI é uma variedade algébrica irredutível e além disso que os FIs são diferentes os VFIs são diferentes para fatores diferentes para fatores não associados e como eu falei é necessário para que esse teorema seja válido a hipótese de que o corpo é algebricamente fechado então só para a gente enfatizar isso vou colocar essa observação aqui então por exemplo se o corpo K for o corpo dos reais a gente já viu um exemplo de um polinômio esse polinômio aqui x ao quadrado mais y ao quadrado mais 1 a gente já viu que em R2 a gente tinha que o VF era vazio aqui como conjunto A e A2E então portanto ele está contido em qualquer VG mas claramente ele não é um fator de qualquer VG então aqui isso aqui é só para ilustrar a importância dessa hipótese de que o corpo é algebricamente fechado ok então vamos ver a demonstração do do lema de estudo na verdade a demonstração é bastante simples a gente vai ver que a demonstração é uma é bastante elementar e justamente a gente vai ver claramente aparecendo as propriedades dos anéis a gente vai explorar as propriedades algébricas dos anéis polinômios para poder mostrar o resultado então vamos ver a prova aqui ok então deixa eu fixar então primeiramente a gente observa aqui uma direção é clara então é claro que se o F é um fator de G então a gente necessariamente tem que VF está contido em VG então essa direção aqui é óbvia uma direção importante é a outra então a gente supõe vamos supor que VF está contido em VG e vamos supor por absurdo que F não é um fator de G então a gente vai chegar a uma contradição então para chegar a uma contradição o que a gente vai fazer é o seguinte a gente vai esse vai ser um truque que vai ser bastante útil nesse curso acho que eu vou apagar essa observação aqui e deixa eu relembrar para vocês o lema de Gauss então a ideia é o seguinte a gente vai a gente vai identificar o anel de polinômios em duas variáveis a gente vai olhar para esse anel da seguinte forma a gente vai olhar para esse anel como é o anel de polinômios em Y com coeficientes polinômios em X então na verdade é o mesmo anel só simplesmente estou olhando para ele de uma forma diferente e aqui na verdade deixa eu fazer uma deixa eu fazer a gente pode fazer uma hipótese aqui então deixa eu fazer deixa eu escrever isso aqui vamos supor sem perda de generalidade que F não é um polinômio apenas na variável X se ele for um polinômio apenas na variável X eu tenho que trocar as variáveis então vamos supor sem perda de generalidade que F não é um polinômio apenas na variável X ou seja deixa eu só para fixar a notação aqui eu posso escrever F de X Y como sendo um F0 de X mais F1 de X vezes Y até um certo Fm de X Y elevado a M e aqui eu estou supondo que esse polinômio aqui Fm não é identicamente nulo então Fm com M maior do que maior ou igual a 1 e Fm não é o polinômio identicamente nulo como polinômio em X ok então agora o que a gente vai fazer como eu disse a gente vai olhar para esse polinômio não como um polinômio em X Y mas a gente vai olhar para um polinômio em Y onde os coeficientes são polinômios em X então a gente identifica K de XY com K Y com K X Y e a gente observa o seguinte que esse anel de polinômios aqui ele pode ser visto como um subanel de um anel maior que é o anel de polinômios com coeficientes no corpo quociente de KX então aqui eu estou aqui é KX KX e o que a gente ganha com isso então esse anel aqui é um domínio de fatoração única a gente já usou essa propriedade antes de ter fatoração única mas ele não é um domínio fatorial mas não fatorial desculpa não principal então o domínio principal é um domínio em que todo ideal não trivial é principal é gerado por um único elemento então esse não é o caso do anel de polinômios em duas variáveis porém quando a gente olha para esse anel aqui esse é um anel de polinômios em uma variável com coeficientes em um corpo esse anel aqui é um domínio principal além de ter fatoração única ele tem essa propriedade de que todo todo ideal não trivial é principal é gerado por um único elemento então esse aqui é um domínio principal então esses domínios principais eles têm propriedades especiais e agora a gente vai usar olhando para o nosso polinômio f como um elemento desse domínio principal a gente vai agora olhar usar essas propriedades de domínio principal para poder tirar informação sobre o f então para isso a gente vai usar deixa eu relembrar aqui um resultado que a gente estuda em álgebra que é o lema de Gauss então deixa eu relembrar o que diz o lema de Gauss o lema de Gauss de uma forma bem geral diz que se a gente tem a um domínio de fatoração única ou seja a um domínio de fatoração única e K seu corpo consciente ok então agora eu vou tomar elementos F e G em A em A em AX então são polinômios em uma variável com coeficientes em A então vamos chamar disso aqui vai ser então com F é primitivo então primitivo quer dizer que é o MDC dos coeficientes é 1 o MDC dos coeficientes de F é 1 então o que o lema de Gauss diz é o seguinte a gente pode a gente começa com esses polinômios nesse anel de polinômios aqui e a gente pode olhar também para esses elementos como polinômios com coeficientes em K então aqui a gente está a gente tem aqui que A de X está contido em K de X é exatamente a mesma situação que a gente tinha aqui que a gente vai usar na demonstração e aí o que a gente o que o lema de Gauss diz é que a noção de irredutibilidade e de visibilidade ela é anexma nesses dois anéis então o que o lema de Gauss diz é que primeiro que F é irredutível em A de X se somente se F é irredutível em K de X e segundo que o F divide o G em A de X se somente se o F divide o G no anel maior K de X então a noção de irredutibilidade e de divisibilidade ela é preservada quando a gente aumenta o anel ok então vamos ver como que a gente vai usar o o lema de Gauss então na verdade a gente vai olhar para esse anel maior e a gente está supondo então que o F é irredutível e que o F não divide o G então o lema de Gauss vai nos dizer que o mesmo vale quando a gente olha para o F como um elemento desse anel maior então pelo lema de Gauss nesse anel maior é um anel coeficientes dos polinômios a variável Y com coeficientes no funções racionais em X então nesse anel maior F é irredutível e o F ainda não divide o G agora e agora a gente vai usar a propriedade dos domínios principais então ou seja em outras palavras o que a gente sabe é que o MDC de F e G é um nesse anel maior e agora a gente vai usar propriedades do MDC para domínios principais então para domínios principais isso implica então isso aqui vem do fato de que KX Y é um domínio principal isso implica isso implica que em domínios principais o MDC ele pode ser escrito como uma combinação linear de F e G então ou seja existem elementos alfa e beta no domínio ou seja no K esses são polinômios na variável Y com coeficientes funções racionais em X tais que alfa vezes F mais beta vezes G é igual a 1 então o MDC sempre pode ser escrito como de dois elementos sempre pode ser escrito como combinação linear desses elementos essa propriedade aqui é uma propriedade dos domínios principais não é não vale em geral então esses elementos alfa e beta eles são são elementos desse domínio principal e agora o que a gente vai fazer é modificar essa expressão aqui fazer manipulações algébricas para a partir dessa igualdade a gente vai construir uma igualdade no polinômio no anel original então o que a gente faz é esse alfa e beta então eles são polinômios em Y os coeficientes de alfa e beta são quocientes de polinômios em X são funções racionais e o que a gente vai fazer é simplesmente olhar para o MMC de todos os denominadores de alfa e beta então isso vai ser um polinômio em X e a gente vai multiplicar essa expressão nos dois lados por esse MMC então ou seja o que a gente encontra no final é ok o que a gente encontra no final tomando esse MMC dos denominadores é que existem polinômios A e B então agora A e B são polinômios em X e Y e polinômio C em X esse aqui seria o MMC dos denominadores tais que é A vezes F mais B vezes G é igual a C de X esse polinômio C aqui é um polinômio não nulo ele é o MMC dos denominadores então a gente com a hipótese de que a gente começou com essa hipótese aqui de que o MDC de F e G é 1 e aplicando o lema de Gauss e algumas manipulações algébricas a gente chega a essa igualdade polinomial aqui na verdade isso daqui vale sempre eu tinha feito essa hipótese aqui essa hipótese a gente vai usar agora essa hipótese de que F não é um polinômio apenas em X a gente só vai aplicar agora isso aqui eu posso fazer em geral a partir daquela hipótese do MDC eu construo essa igualdade de polinômios aqui e agora o que a gente vai fazer é o seguinte ok então a partir daqui o que a gente vai observar é o seguinte eu vou tomar um X0 um elemento do corpo que eu vou querer que ele não anule o C de X tal que C de X0 é diferente de 0 e eu quero também que esse polinômio aqui não seja um polinômio eu vou querer que ele não seja um polinômio constante ou seja agora usando o fato de que ele não é apenas um polinômio em X ou seja aqui eu tenho esse fator aqui não nulo eu vou pedir eu vou escolher um X0 que não anule o FM então eu vou querer que o FM de X0 também seja diferente de 0 isso é possível na verdade para isso é possível simplesmente pelo fato de que o corpo é infinito mais o corpo é algebricamente fechado mas aqui a gente só está usando que K é infinito então basta eu evitar o conjunto de zeros do polinômio C e do polinômio de FM é o conjunto de zeros desses polinômios é um conjunto finito ok então eu escolho então o X0 dessa forma e agora eu vou escolher o Y0 de forma que ele seja X0 Y0 seja 0 do polinômio F então agora escolhemos o Y0 tal que o F de X0 Y0 seja igual a 0 ok então agora aqui sim a gente está usando a gente escolheu o X0 de forma que o polinômio F X0 Y seja um polinômio não nulo então aqui isso aqui foi por isso que a gente fez essa hipótese aqui o X0 aqui ele não anula o FM então quando eu olho para o polinômio F de X0 Y isso é um polinômio Y é um polinômio não identicamente nulo então ele tem raízes sobre o corpo algebricamente fechado e aí eu tomo uma raiz desse polinômio vai ser esse Y0 aqui ok então agora então agora que a gente vai ver que a gente tem a gente vai chegar a uma contradição então aqui a gente está supondo aqui a gente está supondo que o VF está contido em VG então como VF está contido em VG então também a gente tem que G de X0 Y0 é igual a 0 e agora substituindo aqui nessa expressão então a gente tem aqui F de X0 Y0 que por hipótese é 0 G de X0 Y0 também vai ser 0 como a gente acabou de ver então C de X0 é igual a 0 então a gente tem que C de X0 é igual a 0 mas isso justamente contradiz a nossa escolha de X0 essa contradição é o que mostra o lema de Gauss então com isso a gente mostra o lema de Gauss e como eu disse como corolário do lema de Gauss a gente obtém que os fatores irredutíveis do polinômio na verdade vão nos dar as componentes irredutíveis da curva plana ok alguma pergunta até aqui sim na verdade então vamos lá para eu pedi que o F era primitivo para enunciar o lema de Gauss como sendo um C e somente C então se o F não é primitivo então ele não vai ser irredutível nesse anel aqui então no nosso caso a gente já como a gente está supondo que ele é irredutível aqui ele automaticamente é primitivo então a hipótese de que o F é primitivo foi só para enunciar o lema de Gauss sem somente C mas em geral se a gente tem que o F é irredutível ele já vai ser automaticamente primitivo no anel menor mais alguma pergunta? ok então é então primeiro eu queria primeiro fazer uma observação sobre o o lema de de Estude e depois eu queria explorar um pouco mais esse argumento para a gente provar mais coisas sobre as curvas planas então a primeira observação que eu queria fazer é o seguinte que o lema de Estude a gente como a gente viu a demonstração é bastante simples mas ele é um caso especial de um teorema muito mais geral que é o chamado Teorema dos Zeros de Hilbert então o lema de Estude é um caso especial do Teorema dos Zeros de Hilbert então o Teorema dos Zeros de Hilbert é um resultado de álgebra comutativa que é um dos pilares da geometria algébrica então o que é que diz o Teorema dos Zeros de Hilbert tem vários de vários anunciados possíveis equivalentes eu vou escolher um aqui que em algum sentido é o mais talvez o mais geométrico então agora a gente vai estar trabalhando então o Teorema dos Zeros de Hilbert nos diz é que em um corpo algebricamente fechado então seja K um corpo algebricamente fechado vamos tomar F1 F M e G polinômios em um número qualquer de variáveis então o que o Teorema dos Zeros de Hilbert nos diz é o seguinte que é que V F1 até Fm está contido em Vg ou seja o polinômio G ele se anula em todos os zeros comuns de F1 até Fm se somente se alguma potência então existe um M maior ou igual a 1 tal que o G elevado a M pertence ao ideal gerado por F1 até Fm então esse aqui seria um possível um dos possíveis enunciados do Teorema dos Zeros de Hilbert que é como eu falei é uma generalização do lema de estude e a demonstração vai ser bem mais elaborada então aqui a gente como a gente olha na demonstração a gente usou fortemente o fato de que a gente está só em duas variáveis e aí a gente faz esse truque aqui para aplicar o lema de Gauss mas ele vale nesse contexto mais geral essa era a primeira observação e e agora o que eu queria fazer é explorar um pouco mais esse argumento para a gente ver uma propriedade algumas propriedades especiais das curvas planas ok então deixa deixa daqui por diante a gente vai a gente vai focar as curvas algébricas planas então essa primeira parte na verdade isso vai ser o tema da basicamente ah não esse aqui é desculpa aqui é um l essa potência aqui não tem nada a ver com o número de polinômios obrigada ok então na primeira parte do curso então vamos vai tratar de curvas planas ou seja a gente vai definir formalmente o que eu estou chamando de curva plana mas já posso adiantar que em algum sentido pelo menos por hoje a gente pode pensar como sendo o conjunto no plano afim definido como zeros de um polinômio f então aqui f vai ser em geral um polinômio não constante para que isso de fato seja uma curva a gente vai tomar um polinômio não constante em duas variáveis então vamos observar o seguinte primeira coisa que a gente vê vamos olhar para o lema de estude vamos ver o que vai acontecer então como eu falei quando eu tenho polinômio f eu posso olhar para a decomposição de f por fatores irredutíveis e aí eu vou ter uma decomposição desse conjunto por componentes irredutíveis agora o que eu quero fazer é o seguinte o que acontece agora se eu intercepto essa curva f uma outra curva f de g então deixa eu tomar f e g polinômios não constantes polinômios não constantes sem fatores irredutíveis então sem com mdc de f e g igual a 1 ou seja eles não tem fatores irredutíveis em comum eu quero agora considerar e estudar quem é a interseção de vf e vg o que a gente pode falar sobre essa interseção então eu tenho aqui na minha eu tenho vf vg eu olho para os pontos de interseção e eu quero saber dizer alguma coisa sobre esse conjunto será que esse conjunto é finito será que esse conjunto pode ser infinito então isso que a gente vai querer estudar e aí agora o que a gente vai fazer é o seguinte eu vou aplicar o mesmo argumento que eu apliquei na demonstração do teorema de estudo então relembrando olha o que a gente fez aqui a gente começou com a hipótese de que o mdc de fg é igual a 1 a gente usou o lema de gauss e fez manipulações algébricas para chegar numa identidade polinomial desse tipo aqui então deixa eu só relembrar isso aqui então na na prova como a gente viu na prova do lema de estude a gente viu que existiam aqueles polinômios a e b então existem polinômios a e b em x e y e um polinômio c apenas na variável x tais que a de x e y vezes b vezes f de x e y mais b de x y vezes g de x y é igual a c de x então isso foi o que a gente fez na demonstração do lema de estude mas repara a gente poderia ter trocado o papel das variáveis x e y e analogamente encontrado uma expressão desse tipo com c polinômio em y então analogamente a gente encontra polinômios atil betil nas variáveis x e y e c til agora na variável y tal que atil x e y f de x y mais betil x y g x e y é igual a c til de y lembrando que esse polinômio aqui esse polinômio é não nulo aqui também esse polinômio c til é não nulo porque ele era o MMC dos denominadores então agora vamos olhar para essas duas expressões aqui então o que a gente está vendo é o seguinte vamos olhar agora para os pontos de interseção de VF com VG então esses são pontos da forma x0 y0 que são zeros comuns tanto de F quanto de G então a gente observa que se x0 y0 é um ponto na interseção de VF com VG então essas duas expressões aqui elas vão dizer para a gente que o c de x0 é igual a 0 e o c til de y0 é igual a 0 certo? então com isso a gente vê que a gente tem um número finito de pontos de interseção esse é um polinômio não nulo um polinômio que não é identificamente nulo um polinômio em x que não é identificamente nulo tem um número finito de raízes um polinômio setil em y que não é identificamente nulo também tem um número finito de raízes então o que a gente obtém é que tem um número finito de possibilidades para o ponto x0 y0 então a conclusão portanto é que o conjunto VF interseção VG é necessariamente um conjunto finito e aqui a gente já vê uma propriedade especial das curvas algébricas então deixa eu relembrar o que a gente viu no início da aula eu dei esse não exemplo isso aqui seria um exemplo de uma curva transcendente y igual a seno x se a gente olha para a interseção dessa curva não algébrica com uma reta horizontal por exemplo a reta y igual a 0 a gente vê aqui um número infinito de pontos de interseção então isso aqui é bastante diferente dessa situação aqui então isso aqui é uma primeira uma propriedade que é especial das curvas algébricas e nessa primeira parte do curso talvez um dos teoremas principais que a gente vai mostrar é o chamado teorema de Besou que vai dizer para a gente exatamente qual é a cardinalidade desse conjunto então o que a gente viu usando esses argumentos algébricos simples é que duas curvas algébricas elas se interceptam num número sem componentes irredutíveis em comum elas se interceptam num número finito de pontos e agora o que a gente vai fazer é dizer quantos são esses pontos então para fazer isso vamos começar vendo alguns exemplos então a pergunta agora que a gente vai querer responder é quantos são esses pontos de interseção então pergunta a gente vai querer responder agora é qual é a cardinalidade do conjunto VF interseção VG então nesse contexto a gente já viu que isso é um conjunto finito e agora a gente quer contar quantos são esses pontos então antes de dar a resposta então esse aqui a resposta vai ser dada pelo teorema de Bezou que eu vou enunciar de forma informal na verdade hoje e porque a parte do trabalho justamente a gente vai ter que introduzir de maneira rigorosa alguns conceitos para poder formalizar esse teorema então antes de anunciar vamos olhar alguns exemplos o que que acontece quando VF e VG são retas então vamos olhar o que que acontece para a interseção de duas retas no plano afim então o que que pode acontecer então vamos olhar a gente vai olhar F por exemplo vai ser AX mais BY mais C equação de uma reta aqui AB não pode ser zero zero e G vai ser uma outra reta A linha X mais B linha Y mais C linha então quais são as possíveis interseções de duas retas no plano então tem na verdade tem duas possibilidades se AB e a linha B linha não forem proporcionais a gente vai ter um ponto um ponto de interseção então em geral genericamente duas retas se interceptam em um ponto porém tem uma situação especial em que a gente não tem um ponto de interseção que é o caso de retas paralelas então nesse caso aqui então deixa eu colocar isso aqui então existe um caso em que existe o caso então que a gente tem aqui VF interseção VG é um ponto um único ponto a não ser que que as retas sejam paralelas ou seja que A linha B linha seja um múltiplo de na verdade a gente tem vamos colocar aqui a gente tem três possibilidades as retas podem ser iguais tá certo se eu começar com as retas iguais então aqui são diferentes possibilidades então se a gente tem VF igual a VG então aqui a gente tem um número infinito de pontos de interseção que são todos os pontos da reta a gente poderia ter aqui VF diferente de VG e aqui a gente tem duas possibilidades o caso genérico que é o caso em que as retas não são paralelas então A linha B linha não é um múltiplo de AB e o caso das retas paralelas que é A linha B linha igual a lambda AB e aqui eu estou supondo que C linha não é lambda C para as retas serem diferentes então nesse caso aqui a gente tem aqui um ponto de interseção e nesse caso aqui das retas paralelas a gente tem que as duas retas não se interceptam então essas são as retas podem coincidir elas podem se interceptar em um ponto e elas podem ser paralelas e aí não se interceptarem quando a gente está nessa situação aqui então nesse caso então repara que se a gente a gente pode dizer é comum a gente dizer que essas duas retas essas duas retas paralelas aqui seria esse caso aqui das retas paralelas é o que a gente vai dizer que essas retas se interceptam no infinito então se a gente colocar se a gente se a gente permitir interseções no infinito então a gente pode dizer que quaisquer duas retas distintas se interceptam em exatamente um ponto então isso que a gente vai formalizar nas próximas aulas e agora vamos olhar um outro exemplo um pouco mais geral então isso aqui foi só para dar uma primeira ideia vamos olhar um outro caso também bem concreto e simples que é o caso de interseção de por exemplo uma reta e uma parábola então deixa eu colocar exemplo dois então vamos supor que vamos começar uma das retas das retas vai ser uma parábola y menos x2 então deixa eu fazer um esboço aqui da minha parábola e eu vou querer calcular quais são os pontos de interseção dessa parábola com eu vou chamar de desculpa aqui é o f com uma reta então uma reta vai ser dada por uma forma linear para simplificar deixa eu tomar uma reta que passa pelo origem depois eu deixo como exercício vocês fazerem essa análise aqui para uma reta mais geral aqui então permitindo um fator constante por agora eu vou olhar para uma reta que passa pela origem ok então quais vão ser os pontos quantos pontos de interseção eu vou ter entre uma reta que passa pela origem e essa cônica então vamos fazer a conta aqui a gente pode intuitivamente dizer que isso aqui vão ser dois pontos em geral mas vamos fazer aqui a conta que a gente pode fazer parametrizar essa reta então a gente pode parametrizar a reta definida por L então vou chamar de VL vai ser o conjunto dos pontos da forma menos BT AT para T um elemento do corpo e para calcular os pontos de interseção de VL com VF o que eu posso fazer é substituir essa parametrização da reta na expressão de F então isso daqui vai corresponder esses pontos de interseção às soluções da equação então aqui eu vou ter Y AT menos X2 B2 B2 igual a zero então isso aqui vai ser T vezes A menos B2 T e a gente vê aqui que a gente tem sempre ou quase sempre a gente tem duas soluções para essa equação polinomial uma aqui vai ser T igual a zero e esse aqui vai ser o segundo ponto de interseção ok então quais são isso vale quase sempre então a gente quase sempre tem dois pontos de interseção então quando que a gente tem menos de dois pontos de interseção o que pode acontecer aqui para a gente ter menos de dois pontos de interseção quais são as retas que só interceptam em menos de dois pontos a parábola então alguém já está indicando ali uma reta que intercepta em menos pontos é a reta vertical essa aqui tem um ponto de interseção e tem uma outra reta também que intercepta em menos de dois pontos que é a reta horizontal então a gente tem a reta horizontal aqui que também intercepta em apenas um ponto vamos entender com exceção se eu olhar para todas as retas que passam pela origem as únicas que não interceptam a parábola em dois pontos distintos são a curva vertical e a curva horizontal então vamos olhar para esses dois casos separadamente então primeira coisa essa reta essa reta horizontal aqui então isso aqui seria isso aqui seria o caso seria o V de Y então seria ou seja seria o A igual a zero B igual a 1 por exemplo nesse caso dessa reta aqui se a gente olha para a conta que a gente fez aqui a gente teria aqui simplesmente a solução de B2 T2 igual a zero então apesar de a gente ter tido uma única solução a gente pode pensar que essa solução aqui T igual a zero é uma raiz dupla desse polinômio T2 certo então aqui quando a gente parametrizou a reta substituiu a parametrização na equação na expressão de F para encontrar as soluções a gente encontrou uma raiz desse polinômio que tem multiplicidade 2 então essa multiplicidade algébrica 2 ela tem um significado geométrico que é que essa reta aqui ela intercepta a parábola tangencialmente então nesse caso aqui no caso da reta horizontal a gente então o que a gente está vendo é que ela aparece T igual a zero ela aparece como multiplicidade 2 como raiz do polinômio então a gente pode é natural a gente dizer que aquele ponto de interseção é um ponto de multiplicidade 2 então naquele caso vamos observar que quando quando L é V de Y é a um único ponto de interseção de VF e VL mas esse ponto é natural ser contado com multiplicidade 2 mas é natural que esse ponto seja contado com multiplicidade 2 essa multiplicidade 2 então vamos olhar para ela do ponto de vista algébrico ela aparece aqui porque o T igual a zero é uma raiz desse polinômio auxiliar que a gente construiu aqui é uma raiz de multiplicidade 2 e do ponto de vista geométrico essa multiplicidade aqui ela vem do fato da interseção da reta VY ser uma reta tangente a parábola naquele ponto ok então nesse caso aqui a gente ainda então o que eu estou querendo dizer é que apesar da gente ter conjuntisticamente apenas um ponto de interseção esse ponto pode ser contado com multiplicidade 2 então nesse caso aqui também a gente ainda tem dois pontos de interseção se contados com multiplicidade e agora eu queria olhar para essa outra teve esse outro caso aqui que também tinha um único ponto de interseção que era a reta vertical então nesse caso aqui da reta vertical repara a interseção é transversal então não tem porquê esse ponto não tem porquê ser contado com multiplicidade 2 então isso realmente é um ponto de interseção que aparece com multiplicidade 1 interseção transversal do ponto de vista algébrico vamos ver o que acontece quando a gente escreve nesse caso então nesse caso aqui a reta é a reta V VX então isso aqui seria A igual a 1 B igual a 0 então o que a gente observa é que nesse caso aqui na verdade a gente não tem esse termo aqui então esse polinômio auxiliar ele realmente era um polinômio de grau 1 quando a gente quando a gente substitui aqui a parametrização da reta na expressão a gente tem um polinômio de grau 1 então na verdade o grau caiu desse polinômio auxiliar ele caiu de 2 para 1 então parece que realmente sumiu uma das nossas pontos de interseção então o que está acontecendo nesse caso aqui e aqui o que a gente vai ver é o seguinte é algo muito parecido do que o que acontecia aqui com as retas paralelas então duas retas paralelas a gente pode dizer que elas se encontram no infinito nesse caso aqui a gente vai definir o que são as direções assintóticas de uma curva algébrica plana então por exemplo aqui eu posso olhar para VF o que vai ser intuitivamente o que seriam as direções assintóticas eu posso olhar aqui para esses pontos da parábola essa parábola ela é esse é um conjunto não compacto então posso olhar por exemplo para pontos da parábola indo para infinito e olhar para as retas tangentes nesses pontos então pego uma sequência de pontos na parábola indo para infinito e olho para as direções tangentes qual é a direção qual é o limite dessas direções tangentes então quando eu for olhando aqui então eu estou pegando uma sequência de pontos né então deixa eu escrever isso aqui eu posso pegar uma sequência de pontos x1 xn pontos deixa eu chamar p1 pn pontos na parábola uma sequência indo para infinito e posso olhar aqui para a reta tangente a parábola então isso aqui seria a reta tangente a vf no ponto p1 que também vai ser a reta tangente a parábola no ponto pn e assim por diante e qual é o limite dessas retas tangentes quando eu faço a sequência de pontos e para infinito então no limite essa reta tangente vai ser uma reta vertical né então isso aqui seria uma direção assintótica a gente vai definir isso formalmente né mas isso aqui intuitivamente seria uma direção assintótica da parábola e a gente vê que essa então essa direção exatamente é paralela a essa reta horizontal então o que a gente vai dizer nesse caso é que a parábola e a reta vertical elas se encontram no ponto no infinito né então nesse caso aqui então no segundo caso quando L é v de x dizemos que L é vl desculpa L igual a x né e que L igual a isso então quando L é igual a x a gente diz que vl e vf se interceptam no infinito então se a gente permitir se a gente contar os pontos de interseção com as devidas multiplicidades e a gente permitir pontos de interseção no infinito então que a gente conclusão que a gente chega aqui é que qualquer reta encontra a parábola intercepta a parábola em dois pontos eu vou deixar como exercício é um bom exercício vocês fazerem exatamente essa conta no caso geral então deixa eu colocar aqui como exercício então seja L agora uma reta geral esse aqui é o exercício é ax mais by mais c então agora eu não estou olhando só para retas passando pelo origem eu estou olhando para retas quaisquer é então encontre vf interseção vl f é a mesma parábola em particular a gente vai mostrar que a carra vocês vão mostrar que essa cardinalidade é menor do que 2 é igual a 2 a não ser que então a gente vai ter dois casos um caso quais são os dois casos que a gente que vocês esperam encontrar aqui então aqui a gente vai ter as curvas verticais então as curvas verticais a gente observa que claramente que as curvas verticais elas só interceptam a parábola em um ponto e o segundo ponto de interseção então em algum sentido seria esse ponto no infinito então aqui seriam as então L é uma reta vertical que eu quero dizer aqui é B igual a 0 ou vl é uma reta tangente AVS um ponto cuidado aqui que vocês poderiam dizer o seguinte e essa reta aqui então vamos olhar para essa figura para essa parábola eu poderia tomar uma reta aqui que parece não interceptar a parábola a gente tem que lembrar que a gente está sobre um corpo algébricamente fechado então na figura real a gente não vê nenhum ponto de interseção entre essa parábola e essa reta aqui mas se você escrever fazer as contas algébricas para calcular esses pontos de interseção vocês vão encontrar soluções complexas então lembrando aqui que a gente às vezes tem que tomar cuidado com a intuição que nos traz um desenho real porque a gente está sempre trabalhando sobre corpos algebricamente fechados ok então eu posso fazer isso daqui mais geralmente na verdade mais geralmente o que a gente tem isso aqui é um caso um pouco mais geral mas ainda não muito geral é o que eu posso tomar é um polinômio qualquer então ele vai ser uma reta deixa eu pensar deixa eu de novo colocar só para simplificar uma reta uma reta pela origem L e F agora vai ser um polinômio de grau D então F X Y um polinômio de grau D então deixa eu deixa eu escrever aqui esse polinômio F então F de X Y algo que é bastante útil em geral é a gente escrever o polinômio como soma de 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 partes homogêneas então isso aqui vai ser uma um F0 que é um polinômio constante mais F1 X Y até FD X Y então onde cada FI então a gente escreve isso dessa forma onde cada FI é homogêneo de grau D e FD é diferente de zero então estou para algum D positivo maior ou igual e aqui nesse caso aqui como que a gente faz para encontrar os pontos de interseção então aqui então o que a gente quer encontrar aqui os pontos VF interseção VL então o que a gente faz é parametrizar para isso a gente parametriza a reta L eu posso olhar por exemplo para a parametrização dada por então se esse polinômio é AX mais BT então isso aqui vai ser menos BT AT e agora os pontos a gente encontra uma bijeção entre a interseção os pontos de interseção VL interseção VT esse conjunto aqui ele admite uma bijeção para os zeros do polinômio eu vou chamar de G de T que vai ser o polinômio que eu obtenho substituindo em F essa parametrização para a reta menos BT T AP então encontrar os pontos de soluções aqui então vai ser encontrar os zeros desse polinômio ok então vamos deixa eu reescrever esse polinômio aqui usando essa expressão aqui ok então o que a gente tem que encontrar são os zeros desse polinômio então a gente vai isso aqui vai ser um polinômio de grau D sobre um corpo algebricamente fechado então novamente aqui a gente está usando que o corpo é algebricamente fechado esse polinômio tem exatamente D raízes contadas com multiplicidade se o grau de G for D então lembrando que sobre um corpo algebricamente fechado um polinômio de grau D tem exatamente D raízes contadas com as devidas multiplicidades então o que a gente vai fazer é o seguinte a gente pode definir a multiplicidade de interseção da reta e da curva num ponto como sendo a multiplicidade do zero do polinômio correspondente certo? então a gente diz aqui que se eu tenho aqui um ponto P ponto P0 que corresponde a uma raiz T0 a gente diz que é a multiplicidade de interseção de VF e VL em T0 é M se é T0 é um zero de G de T de multiplicidade M então a gente pode definir estou definindo a multiplicidade de interseção dessa forma e com isso a gente vê o seguinte que para quase toda reta a gente vai ter exatamente D pontos de interseção e quando que a gente tem menos do que D pontos de interseção então o que a gente vê é o seguinte o que a gente está vendo é que se a gente calcular o número de pontos de interseção aqui contando as multiplicidades isso aqui vai ser exatamente igual ao número de zeros de G de T contado com as devidas multiplicidades então contados com as devidas multiplicidades agora o número de zeros de um polinômio sobre um corpo algebricamente fechado é exatamente o grau de G então normalmente eu vou usar bastante essa anotação o grau de um polinômio eu vou denotar dessa forma aqui então deixa eu só escrever isso aqui isso aqui é o grau do polinômio G de T e agora vamos ver quem é o grau desse polinômio aqui então vamos olhar aqui para essa expressão aqui vamos olhar para essa expressão aqui então em geral para quase toda escolha de retas esse polinômio isso aqui vai ter um polinômio de grau D então vamos vamos olhar para essa parte aqui de grau D então essa parte aqui a gente está supondo que é diferente de zero então esse aqui é o grau efetivo do polinômio deixa eu escrever aqui então em geral se eu tenho um polinômio de grau D em duas variáveis em geral ele não se fatora como produto de fatores lineares porém isso aqui eu vou deixar como exercício vocês verificarem que para polinômios homogêneos em duas variáveis a gente sempre tem sobre o corpo algebricamente fechado isso sempre se fatora como produtório de formas lineares onde cada li aqui vai ser a i x mais bi y então isso aqui é um exercício simples de de álgebra então o exercício é dado um polinômio homogêneo em duas variáveis ele sempre se fatora como produto de formas lineares sobre um corpo algebricamente fechado então é eu posso escrever então com isso a gente vê a gente consegue ver exatamente quando o polinômio G de T tem grau menor menor do que D então serve que então o polinômio o grau do polinômio G é menor ou igual a D e vale a desigualdade estrita exatamente quando a minha reta então isso aqui o que a gente tem que fazer é agora substituir isso daqui naquela expressão então o que a gente vê é exatamente se e somente se L é igual a LI para algum I entre 1 e D então isso aqui é simplesmente substituir essa expressão aqui menos BT AT nesse produtório aqui então o que a gente vê ou seja qual é a conclusão na verdade novamente qualquer o que a gente está vendo é que qualquer reta no caso a gente olhou para as retas pela origem mas eu posso deixar vocês fazerem deixo vocês fazerem o caso geral qualquer reta vai interceptar a curva VF em D pontos quer dizer desculpa a gente tem que tomar um cuidado aqui então conclusão supondo que a reta L não o fator a reta L não seja uma componente irredutível da curva ou seja L não divida G se o L dividir G a gente vai ter um número infinito de pontos de interseção mas supondo que L não divide G o que a gente vai ter aqui se o L só uma observação se o L divide o G essa expressão aqui quando eu substituir por menos BT a T essa expressão vai ser identicamente nula certo? então esse é o caso em que L divide G quando L não divide G a gente vai ter que VL interseção VG a cardinalidade desse conjunto é exatamente D se contarmos as multiplicidades de interseção e os pontos no infinito então as multiplicidades de interseção é os pontos no infinito lembrando que na verdade eu não defini formalmente isso mas só uma observação que eu posso ter uma interseção num ponto no infinito contada com multiplicidade maior do que 1 então isso pode acontecer também então a gente tem que definir a gente vai ter que definir o que é a multiplicidade de interseção também para as interseções no infinito mas se a gente permitir pontos interseções no infinito e contar sempre as multiplicidades qualquer reta vai interceptar V de G em exatamente D pontos não ser no caso em que L seja uma componente redutível de D então isso a gente viu nesse caso específico módulo algumas verificações por exemplo essa multiplicidade dos pontos no infinito que tem que ser levado em conta mas enfim dá para a gente formalizar isso tudo então isso é um caso especial do que a gente chama do teorema de Bezu então deixa eu terminar a aula enunciando de maneira informal o teorema de Bezu e dizendo o que a gente vai fazer em seguida para poder formalizar matematicamente esse resultado então o teorema de Bezu diz o seguinte então novamente a gente vai estar trabalhando sobre o corpo algebicamente fechado e FG dois polinômios para simplificar vamos tomar polinômios irredutíveis depois a gente vai no caso a gente tem mais componentes simples vamos olhar para polinômios irredutíveis não associados polinômios não constantes também então o que a gente vai ver o teorema de Bezu diz é que o número de pontos de interseção de VF com VG aqui contados com esse número de interseção aqui vai ser exatamente o produto dos graus DF vezes DG levando em conta as interseções no infinito e as multiplicidades de interseção então como eu falei isso aqui ainda está enunciado de maneira informal então ao longo das próximas aulas o que a gente vai fazer é definir formalmente o que que são essas interseções no infinito então isso é o que vai motivar a introdução do que a gente chama do plano projetivo então esse é o tema da próxima aula amanhã a gente vai introduzir o plano projetivo e ver como que a gente trabalha algebricamente como que a gente faz as contas para trabalhar no plano projetivo depois em seguida a gente vai definir formalmente o que é a multiplicidade de interseção nesse caso aqui nesse caso simples o que a gente fez foi a gente usou o fato de que a gente pode parametrizar uma reta para poder usar definir a multiplicidade de interseção usando a noção que a gente já conhece de multiplicidade de zeros de um polinômio em uma variável então sempre que a gente puder parametrizar a curva a gente pode usar a gente pode usar esse truque aqui para poder essa parametrização para definir a multiplicidade de interseção mas a gente vai ter que definir a multiplicidade de interseção de forma mais geral então aí vai ser para curvas quaisquer algumas das quais não necessariamente admitem parametrizações então a gente vai ter que desenvolver ferramentas para poder definir a multiplicidade nesse caso geral então como eu falei a ideia da aula de hoje era simplesmente mostrar alguns dos objetos e alguns dos resultados que a gente vai estar estudando no curso e amanhã a gente vai começar a estudar de forma mais formal o plano projetivo para poder para poder formalizar esse conceito de interseções no infinito alguma pergunta? então ok então a gente volta a se encontrar amanhã então vamos lá Obrigado.